Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é no Sam's Club, a unidade que eu gravei é a do Santo Amaro. Eu vou mostrar para vocês hoje eletropotáteis e eletrodoméstico, produtos que você encontra no Sam's Club. E para começar, eu vou mostrar esse aparelho que são três panelas, que dá para você fazer sopa ou outros tipos de comida e você mantém aquecido. Olha como que ele é, tem a tampa de vidro, vem com colher e essa parte aí, ele tem até um suporte que ele segura a tampa. Achei bem interessante, ele é da marca do Sam's Club. E eu vou falar o preço para vocês. Ele está custando R$ 419, você pode parcelar em outros cartões e no cartão HiperCard e do Sam's Club. Também tem essa panela elétrica de pressão da marca Filco, ela é de 6 litros, toda preta tem esse botão. E a Filco está com tudo, está vindo com muitos produtos. Essa panela está custando R$ 439, também se você está em busca de um forno micro-ondas, tem esse da marca Electrolux branquinho. Ele não é tão grande. Ele é de 27 litros, custando R$ 529, também no Sam's você encontra muitos produtos da marca Oster. Tem esse forno elétrico, você vê que você puxa, abre as duas portinhas e aí são os três botões, custando R$ 999. E ele é um forno bem grande. Outro produto também, gente, que é muito bom, são essas panelas elétricas. Gente, eu já tive dessa panela há uns 5 anos atrás, pensa numa panela boa. Para fazer escondidinho, bacalhau, bem útil, dá para fritar bife. Aí é o temostato dela, você vai girando. E ela também tem a função manter quente. Olha, ela está custando R$ 249, eu também achei o preço bom, porque essa panela, gente, facilita muito. E ela tem o revestimento em cerâmica. Também tem, parece uma sanduicheira, só que ela é um pouco maior, R$ 269, olha como que ela é. Inox com preto. Dá para fazer sanduíche, dá para fazer carne. Ela só não tem aquele pratinho, mas aí você coloca um prato. Também tem o regulador de temperatura. E agora, que está se aproximando o inverno, tem aparelhos de fundim elétrico, também da maca Oster. Esse eu nunca tinha visto, ó. Se você tem o cartão IPCAD, você vai pagar R$ 279, olha. Ele é de inox, pretinho. E o bom é que você vai regulando a temperatura, né? Não vai precisar do foguinho. E esses que eu estou mostrando, são os palitinhos que são coloridos para cada um ter o seu, ó. Então, para você que ama fundir, olha esse elétrico. Também tem essa pipoqueira, bem pequenininha, da maca Britânia, vermelha com preto. Então, para você que gosta de fazer pipoca, sem óleo, sem manteiga, olha essa opção. E ela é bem pequenininha, levinha, olha. E o melhor é o preço, né? Está custando R$ 199, né? E ela faz pipoca em 3 minutos, né? Bem rapidinho, né? Na hora do intervalo da novela ou do filme, vai lá, faz a pipoca que vai ficar pronta. Aí são chopeiras. Gente, chopeiras tem dois modelos que não é tão barata. Essa aí custa R$ 2.599, mas ela já gela na hora. Então, você não precisa gelar. Bem bonita, ideal para quem gosta de fazer churrasco. Esse aí é uma máquina de fazer gelo. Olha como que ela é. Branquinha, parece até aquelas padarias. E aí, você coloca a água, faz o gelo. Eu acho essa máquina bem cara, né? R$ 1.400 é melhor comprar o gelo, né? E esse outro produto é um multiprocessador 7.1 da marca Oster. Tem o copo do liquidificador, que é de acrílico. Essa lâmina. Esse outro acessório que você usa. Esse outro copo. E essas outras peças. Ele é preto com inox, custando R$ 389,00. Aí, aquela panela que eu mostrei da Filco. E agora, eu vou mostrar essa fritadeira. Essa fritadeira é Fryer, da marca Oster. Custando R$ 519,00. Olha como que ela é. E tem essa outra fritadeira, gente. Essa eu gostei, porque ela é bem pequenininha. Mas, gente, cabe coisa. Olha como que é a parte interna dela. Então, pra você que é um casal, mora sozinho, quer comprar uma Air Fryer, mas não quer uma tão grande, tem essa que tem no Sam's Club. Essa eu achei boa, porque ela cabe no armário. Não é aquela Air Fryer gigantesca. E, gente, o preço dela tá muito bom. R$ 359,00. Também tem esse liquidificador, também da marca Filco. Só tem no vermelho. Então, pra quem não gosta do vermelho, só tem essa opção. O copo, ele é de vidro, por R$ 359,00. Eu acho esse liquidificador bem bonito. O que estraga é a cor, né? Porque nem todo mundo é fã do vermelho, né? Poderia ter uma opção preta, uma opção prata e uma branca, né? Não ficar obrigando a pessoa só ter essa cor, né? Mas, tirando a cor, ele é bem bonito. E, pra você que ama fazer pão caseiro, também tem essa panificadora da marca Britânia, por R$ 539,00 também, né? Só tinha na cor vermelha, no Sam's Club. Mas, se você não gosta do vermelho, o que eu recomendo? Compra na internet, que com certeza você vai achar na cor branca, né? E, gente, essas panificadoras fazem o pão bem gostoso, porque eu tenho uma no tempo da minha mãe. Minha mãe era o sonho dela e sempre fazia esses pães, né? E ficava bem gostoso. Agora, eu vou mostrar pra vocês chaleira elétrica. Essa chaleira é da marca Filco. Também achei ela bem bonita, né? Ela é inox com preto R$ 239,00. Gente, essas chaleiras elétricas, elas esquentam, assim, muito rápido. Eu tenho uma, né? Não da Filco, mas barata. Mas, ela esquenta uma jarra de 1,5 litro em 8 minutos. Então, ela facilita bastante. E, essa da Filco, eu achei ela bem bonita. Aí, é o botão de liga e desliga. Tem a luzinha vermelha. E, o bom é que ela desliga sozinha. Chegou na temperatura, elas vão lá e desliga. Também, no Sam's Club, tem essa cafeteira. Olha que linda. Pra você que gosta de tomar bastante café, né? Já vem até com esse copo gigante. Essa cafeteira é da marca Cadence. Também bem pequenininha. Ideal pra colocar em escritório. O cantinho do café que não tem, assim, não tenha muito espaço, né? Porque ela é bem compacta, custando R$179,00. Também, no Sam's Club, tem essa cafeteira da marca Hamilton. É uma cafeteira bem grande. Ela é digital. Você pode programar a hora que você quer o seu café prontinho, né? Acordou. Já tá com o café pronto. Ela é prata com preto. Tem um copo bem grande. Então, dá pra fazer café pra família inteirinha. E, o bom, é que você pode colocar o pó do café. Ela tem esse dispenser aí, que você pode deixar o café. Vai ficar, né? Certinho. E ela custa R$339,00. Essa aí é bem boa. É bom pra uma família grande, né? Que ama tomar café. Agora eu vou mostrar Eletros Portáteis de Cabelo Escova Prancha Secador Esse aí é um secador da marca Gama Em Rosé Bem bonito Ele tá custando R$239,00 Também tem esse outro de R$349,00 Que também é um secador na Cocobre Agora, esse secador, gente Esse, eu achei ele muito caro Não sei o que que tem nele Mas vocês vão ver o preço dessa riqueza de secador Ele custa nada mais, nada menos Do que R$1639,00 Esse ele tem que fazer milagre no cabelo Também tem essa escova Só que essa, gente Eu achei as cerdas bem dura Não sei se machuca o cabelo Mas achei bem dura E ela tá custando R$169,00 Mas eu achei bem dura Na hora que eu fui tocar Eu falei, gente Eu acho que Doeu o couro cabeludo Também tem pranchas Pra quem gosta de deixar o cabelo lisinho Tem essa da marca Gama Também na Cocobre Dá pra fazer conjunto com o secador Essa, gente Não tinha preço E por R$329,00 Tem essa escova rotativa Também da marca Gama Essa aí, né Ela vai fazendo a escovinha, né É bom que você não precisa de duas mãos, né Vai precisar, né Uma pra puxar o cabelo E a outra pra segurar Mas ela é bem prática Agora eu vou mostrar Lava e seca Essa é da marca LG Então pra você que tá querendo comprar uma lava e seca Tá querendo pesquisar Tem esse modelo da LG Ela não é inox Isso aí é só uma pintura E aí ela tem os compartimentos De sabão líquido Amaciante Alvejante Esse seletor É onde você vai programar, né A opção Aí tem o painel digital E a frente dela Eu achei bem diferente, né Que o vidro é bem preto E aí é o tambor todo de inox Com essa tampa de vidro Achei bem bonita, né Bem diferente da que eu tenho A minha é da marca Samsung A LG Eu achei bem bonita E vocês viram o preço, né Agora eu vou mostrar O produto mais caro Do Samsung Prepara coração Porque é o produto mais caro Que eu vi da loja É essa geladeira Side by side Da marca LG Custando isso R$15.999 É uma geladeira bem bonita Ela tem Wi-Fi Gente, tem Wi-Fi Pela primeira vez Eu vi uma geladeira E o legal É que essa porta aí Que eu abri Você pode puxar Tanto desse jeito Como de um outro Que eu vou mostrar pra vocês Ó Então aí É a lateral Dá pra colocar Alguns potinhos, né De tempero Essa outra parte Você também pode colocar Alimentos Vocês vão entender O que eu vou falar E aí São as prateleiras De vidro Com aquele acabamento De plástico Que eu sempre reclamo Mas todas as geladeiras Estão vindo assim, né Infelizmente Tá vindo assim E aí Tem Essa gaveta Dupla Que você pode colocar Tanto fruta Quanto verdura E essa outra gaveta Também Então no total São três gavetas De acrílico E aí, ó Você pode abrir Essa parte E você não precisa Abrir aquela outra, né Então Eu achei isso Bem interessante Eu acho que é o diferencial Dessa geladeira Que é essa porta Inteligente E o Wi-Fi, né Mas a bichinha É cara, né Não é pra muitas pessoas, né Mas é uma geladeira Bem bonita Um cinza Que lembra um preto Mas não é preto É um cinza chumbo E essa gaveta É o freezer Que também Tem essa gavetona dupla Você sabendo organizar Cabe bastante coisa E tem essa outra gaveta Que não é tão grande Mas sabendo organizar Cabe bastante coisa Agora eu vou mostrar Outra opção De lave-seca Da marca LG Essa é toda branquinha E essa tá custando R$3.699 Dá pra parcelar Até em 24 vezes, né Olha como que ela é Então aí É o compartimento Que eu mostrei O seletor De opção de lavagem O painel Bem parecida com a outra O que muda Só é a cor Então pra você Que ama o branquinho Compre o branco Pra você Que gosta do cinza Tem a outra opção Agora eu vou mostrar Essa geladeira Side by side Da marca Samsung Olha o preço dela Custando R$8.099 Essa geladeira Eu achei ela Bem grandona Até maior Do que aquela Da LG Aí ela tem O dispenser De água gelada Gelo Nessa porta Ela é só Geladeira Então ela tem Essa prateleira Essa outra Com ar amado Pra colocar Garrafas de vinho Cerveja Refri Mais outra Prateleira Outra Prateleira Mais outra Outra E aí São gavetas Pra colocar Frutas E legumes Deixar bem Organizado Então Tem bastante Prateleira São uma Duas Três Quatro Cinco Com essa E seis Então Cabe bastante coisa A porta Também tem Essas prateleiras Que são ideais Pra colocar Molhos Água Gelo Aí Vem a vela Pra você usar Porque ela precisa De vela Porque como ela Sai água Ela tem uma Ligação especial A porta É aquele Inox E a Como que chama? O pegador Da porta É de inox Aí É A porta Do freezer Também Dá pra colocar Bastante coisa Tem essa Gavetinha Que eu não Achei Tão Grande Mas Essa Outra Eu acho Que era melhor Só ser Prateleiras Porque cabem Mais coisas Mas o bom É que você Também pode Regular As prateleiras Ó O puxador Dela É todo De inox Achei ela Bem bonita Agora Agora vou mostrar Outra Lave-seca Só que essa É da marca Samsung Essa é toda Prateada Mas não é inox É só a pintura E essa Tá custando R$4.499 Agora vou mostrar Pra vocês Essa geladeira Também Da marca Samsung O freezer Embaixo A geladeira Em cima Ela é De 435 Litros Né Bem bonita De inox Custando R$5.199 E nessa Parte Aí ó Tem essa Gaveta De acrílico A prateleira De vidro Com acabamento Em acrílico Né Que eu não gosto Né E aí Mais prateleiras A lateral Dela Também Tem o Pota ovos Dá pra colocar Os ovos Molhos Água Refrigerante Então Ela é Bem Espaçosa Ela tem Esse Puxador Que é Interno E a parte De baixo Ela é Feita Só de Prateleiras Que eu achei Um ponto Bem ruim Porque ela Não tem Muito espaço Aí é onde Você faz O gelo Embaixo Cai E ela é Só prateleiras Né Então você tem Que ser uma Pessoa Bem organizada Aí tem Essa parte Essa gavetinha Essa outra Gaveta Mais outra E embaixo Mais outra Então ela é Composta de Quatro Gavetas Na lateral Da porta Não tem Como você Colocar Nada Então eu Achei uma Geladeira Que ela Não cabe Tanta coisa Assim Né Eu acho Que deveria De ter Um espaço Na porta Porque Dá pra Colocar Muita Caixinha Né Então O Puxador Também É interno Né Então é uma Geladeira Bem Simples E agora Eu vou Mostrar Outro Modelo Também De Lava E Seca Da Maca Samsung Essa É O Modelo Que eu Tenho Gente É Muito Boa E Essa Tá Custando R$4.099 Aí é o Dispencer Sabão Amaciante Alvejante O Seletor Onde Você Vai Programar E O Painel Digital Botão De Liga E Desliga E Aí Bem Boa Mesma Samsung Eu Recomendo Essa geladeira Gente Eu tentei Mostrar Mas ela Não abriu De jeito Maneira Não sei Se ela Tava Travada Não Deu Então Só Tô Mostrando Ela Vocês Estão Vendo Que eu Estou Tentando Abrir Mas Não Rolou Achei Ela Bem Bonita E Vida Que Segue Agora Eu Vou Mostrar Esse Fogão De Seis Bocas De Inox Com Esse Vidro Preto Da Maca Brastemp Achei Ele Bem Bonito O Inox Dele É Escovado Não É Aquele Inox Brilhoso Por 1599 Esse Eu Achei O Preço Bom Porque Brastemp Não É Uma Maca Tão Barata Ele Não É De Seis Bocas Não Perdão Ele É De Cinco Bocas Agora Que Eu Vi E O Bom É Que Os Queimadores Não É Queimador Que É Difícil De Limpar Esse É Mais Fácil O Forno Ele Tem Duas Prateleiras E Ele Tem Essas Informações Sobre Temperatura Do Que Você Vai Assar Achei Bem Legal Só Que As Prateleiras Não É Aquela Que Quando Você Abre Elas Vêm Essa Não É Bem Simples E Essa Parte Gente Eu Não Sei Porque As Empresas Não Continua Fazendo Que Era Aquela Parte Que A A Saía Guardando Tudo Também Vou Mostrar Essa Máquina Da Maca Electrolux De 16 Kilos Essa Aí Dá Pra Lavar Edredon King Size Tranquilamente Ainda Vai Sobrar Um Espacinho Ela Tem O Tambor Todo De Inox Bem Bonita Aí É O Compartimento Também De Sabão Amaciante Branca Essa É Uma Máquina Bem Gigante Agora Vou Mostrar Frigobar Esse É Da Maca Electrolux Bom Pra Quem É Solteiro Não Quer Comprar Uma Geladeira Tão Grande Ou Pra Você Que Tem Um Escritório Uma Loja Esse Aí Eu Achei Até Espaçoso Ele Custa R$ 1.99 Achei O preço Bom Que Ele Cabe Bastante Coisa E Tem Esse Outro Da Maca Filco Ele É O Modelo Retro Ele Não É Tão Barato Eu Só Vejo Na Cor Vermelha Custando R$ 2.199 Não É Tão Barato Mas Ele É Bem Bonito E Aí Fica Minha Dica Para Filco Faz Outras Cores Porque Nem Todo Mundo É Fã Do Vermelho Tem A Tuma Do Branco Do Preto Do Prata Então Esse Aí É Um Frigobar Bem Bonito Para Colocar Na Sala No Cantinho Do Churrasco Achei Ele Bem Espaçoso Até Maior Do Que O Da Brastemp Bem Bonito Também No Sam's Club Tem Adega Essa É Uma Adega Da Maca Oster De De 18 Garrafas A Que Eu Tenho É De 12 E Olha Como Que Ela É Bem Bonita Você Coloca Garrafa Embaixo Aí Dá Para Colocar Três Garrafas Em Cada Prateleiras Achei Essa Bem Bonitona E Aí O Painel É Todo Digital Você Só Encosta O Dedo E Aí Você Regula Tudo Né E Tá Custando 1499 Sendo Que No Sam's Club Você Pode Parcelar Em Até Dez Vezes Sem Juros Também Tem Esse Aí Gente Deixa Eu Ver O Que É Outra Adega Da Maca Filco Essa Tem Duas Portas Ó Tem Essa Porta De Baixo E A Portinha De Cima Que Tem Algumas Bebidas Que Pode Ficar Mais Gelada Então Você Vai Colocar Em Cima Embaixo Coloca Outras Essa Custa R$1.749 R$1.749 E Esse Aí É O Modelo De Cervejeira Ó Da Consul Também Bem Bonita Ideal Para Os Maridos Que Gosta De Encher De Cerveja Para O Final De Semana Para Churrasco Então Essa Vai Caber Bastante Cerveja Também Para Você Que Tem Uma Adega Uma Lanchonete Pode Comprar Essa Pequenininha Por R$2.099 R$2.099 E Agora Para Finalizar Eu Vou Mostrar Alguns Produtos Da Linha Da Eletrolux Esse Aí É Uma Lava Louça De 10 Serviços Ela Está Custando R$3.200 Olha Que Lava Louça Linda Então Para Você Que Está Pesquisando Quer Realizar O Sonho De Uma Lava Louça Olha Essa Opção Da Eletrolux Essa Parte Que Tem Esse Carrinho Gente Cabe Até Panelas Bem Altas Diferente Da Minha Também Tem Esse Outro Carrinho Que Ele Não Saiu Ele Estava Preso Dá Para Colocar Copos Xícaras Travessa E Esse É O Porta Talheres Dá Para Colocar Bastante Talher Sendo Que Ela É De Dez Serviços Dez Serviços Representa O Que Dez Pratos Dez Copos Dez Talheres De Cada Tipo Faca Colher Garfo De Sobre Garfo Normal E Colher De Sobremesa Esse Aí É Onde Você Coloca O Sabão Ou Em Pastilha Em Pó Ali É O Secante Ela Ela Bem Bonita Gente Essa Aí Ela Tem Uma Parte Em Nox Mesmo Gente Linda 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 Ela É Mais Fininha Que A Minha Mais Magra Só Que Porém Mais Alta Também Tem Esse Cooktop Também Da Maca Electrolux De Cinco Bocas Olha Que Cooktop Lindo Achei Ele Bem Bonito Só Tá Faltando Uma Grelha Né Na Parte Central Mas Ele É Bem Bonito E Ele Tá Custando Mil E Vinte Nove Até Combina Com A Lava Louça Também Tem Essa Outra Opção De Cooktop De Mesa De Vidro Com Quatro Bocas E Tem Essa Boca Bem Grandona Esse Também Achei Bem Bonito Mas E Quarenta R$ 49 Reais Também Da Electrolux Tem O Forno Elétrico De Embutir Eu Achei Esse Lindo 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 Né Ele É Todo De Vidro Bem Bonito E Aí Tem Esses Botões Inox O Puxador Inox Que Combina Com A Geladeira Com A Lava Louça E Não Abriu O Forno E Tem O Microondas De Embutir De 1699 Gente Esse Microondas É lindo Não O Microondas É 2600 O De Baixo Que É O Forno Ele Tem O Painel Todo Em Vidro A Lateral Achei Lindo 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 E A Parte Interna Dele Ele É Todo De Inox Então Ele Tem Aquela Parte Que Você Pode Grelhar O Seu Alimento Ele Tem Aquela Parte De Cima Que A Grelha Achei Ele Lindo Porém Só O Preço Que É Meio Salgado Mas Para Quem Está Montando A Sua Cozinha Quer Deixar Cozinha Dos Sonhos Eu Acho Que Vale Todo Ano E Agora Para Finalizar O Vídeo Eu Vou Mostrar A Geladeira Que Eu Tenho Que É Da Marca Electrolux Aquela Geladeira De Três Portas Tem O Painel Digital Dá Para Você Travar Colocar Temperaturas Diferente Tanto Para Freezer Quanto Para Geladeira E Ela É Assim As Prateleiras Das Portas São Todas De Acrílico Ela Tem Duas Gavetas De Acrílico E As Prateleiras São De Vidro Com Acabamento Em Plástico Aí É Onde Você Pode Colocar Garrafa De Refrigerante De Água E O Bom Dessa Geladeira É Que Ela Tem Essa Prateleira Que Você Pode Regular O Tamanho Então As Três Você Pode Regular Adaptar Da Maneira Que Você Acha Melhor O Puxador É De Nox E E A Porta Ela Tem Aquele Puxador Em Cima Ó Essa Eu Já Gosto Porque Ela Tem Três Divisórias Para Gelo Você Gira O Gelo Já Cai Na Gavetinha Ela Tem Essa Gavetinha Que É De Gelo Esse Aí É O Tubo Freezer Você Coloca Tudo Que Você Quer Gelar Bem Rapidinho E Ela Tem Duas Gavetas Bem Grandona E Espaçosa Cabe Bastante Coisa E O Bom Dessa É Que A Porta Você Também Consegue Colocar Garrafa Dá Para Colocar Alimentos Congelados Na Caixinha Fora Da Caixinha Então Você Acaba Ganhando Mais Espaço No Freezer Então É Isso Meninas E Meninos Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado De Conhecer Essa Parte Do Sam's Club Se Você Gostou Do Vídeo Não Esquece De Deixar Aquele Like Que Me Ajuda Muito Se Inscreva No Canal E Deixe O Comentário Qual Foi O Produto Que Você Mais Gostou Se Você Assistiu Até Aqui Desde Já Agradeço Muito A Presença De Vocês E Até O Próximo Vídeo Ou A Próxima Dica Fica Com Deus Beijos Tchau